E a Polícia Civil de Prudente investiga um incêndio a um ônibus do transporte coletivo que aconteceu no terminal urbano que fica na zona leste da cidade. A ação criminosa seria uma retaliação à morte de um homem após uma intervenção policial ontem à noite na cidade. As imagens de monitoramento mostram quando quatro pessoas se aproximam do ônibus. Dois vândalos ameaçam o motorista que saía do banheiro. Na sequência, eles colocam fogo no veículo e fogem do local. As chamas rapidamente se alastraram e destruíram o ônibus que estava sem passageiros. Uma mulher de 38 anos foi presa. Segundo a polícia, ela confessou ter comprado a gasolina num posto próximo do local. Ela disse que entregou o combustível a um homem que é irmão do rapaz morto na ação policial. Um adolescente chegou a ser apreendido, mas liberado por falta de provas. Amém!